Praticamente todos sabem que criar um filho é uma tarefa que exige cuidados em tempo integral e que requer o amor mais profundo que o ser humano pode dar. É por isso que pais que tem seus filhos raptados tem a pior sensação do mundo, a pior dor que um ser humano pode ter. Esse caso é de uma criança de apenas dois anos de idade, que desapareceu e depois foi encontrada sem mãos, pés e cabeça. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Esse caso aconteceu em 1922, na França, onde uma criança de apenas dois anos de idade estava brincando na fazenda de seus pais e de repente desapareceu. Seus pais logo sentiram o sumiço da criança e então pediram ajuda para a comunidade. todos procuraram a menina em todas as partes, mas sem sucesso. Nenhum paradeiro da criança, nenhum paradeiro de Pauline Picardi. Após alguma semana do sumiço da menina, levaram notícia para os pais de Pauline Picardi e avisaram que um policial das Redondezas tinha encontrado uma criança que tinha as características de Pauline e o policial tinha levado a criança para o hospital. As autoridades mostraram uma foto da criança para os pais de Pauline, para os Picardi. Quando a mãe de Pauline viu a foto, começou a chorar muito e disse que realmente aquela era sua filha. Eles embarcaram num trem e foram até o hospital onde estava a criança. Após passarem duas horas com a menina, perceberam que aquela criança não era Pauline. Ela se parecia muito com a Pauline. Todas as características, cabelo, tamanho, o jeitinho do corpo. Mas ela não reconheceu os pais e também não agia como Pauline. Não brincava, não fazia as coisas que Pauline fazia. Mesmo assim, levaram a menina perdida para a fazenda, pois ela parecia muito com Pauline. Então, os pais achavam que poderia ser Pauline, que tinha tido alguma mudança. E logo, logo a memória dela voltaria. Então, levaram, embarcaram no trem e foram para a fazenda. Os vizinhos, as crianças da redondeza, todos ali acreditavam que aquela menina poderia ser Pauline, pois ela parecia muito com a menina. Mas mesmo assim, os Picardi e a vizinhança continuavam procurando por Pauline, pois os pais sabiam que aquela não era sua filha, porque ela era muito diferente. Pauline era tímida e ela conhecia todos e tudo na fazenda. Mas a garotinha já era muito estranho. Ela não conhecia ninguém, ela chorava, ela queria coisas diferentes, ela era agitada, ela era muito diferente de Pauline. Então, os pais começaram a reconhecer que aquela realmente não era sua filha. Então, eles continuavam procurando Pauline por toda a parte, em todos os lugares, mas não achavam. No dia 27 de maio, um ciclista estava andando. Então, ele viu um corpo de uma menina pequena, que tinha as características de Pauline. Porém, o corpo estava muito decomposto e estava sem mãos, sem pés e sem cabeça. E ao lado do corpo da criança, tinha as roupas que estavam bem dobradas. O corpinho estava despido, sem roupa nenhuma, mas as roupinhas da criança estavam dobradas bem no ladinho do corpo da criança. Então, ele levou logo notícia para as pessoas e a notícia começou a se espalhar ali pela redondeza. Os pais de Pauline logo souberam e correram para lá. Quando chegaram lá, a mãe viu o corpo da menina. Não reconheceu, porque estava muito decomposto. Mas, quando ela viu a roupa, ela olhou e começou a chorar muito, porque ela disse que aquelas eram a roupa de Pauline. E era a roupa que a criança estava usando no dia do seu desaparecimento. Porém, o corpo foi encontrado em um lugar onde já tinham procurado. Os policiais já tinham passado por lá várias vezes. A comunidade, até os pais da menina já tinham passado por lá várias vezes procurando a menina ali, porque, na verdade, ali era um caminho onde o ciclista estava passando e onde colocaram o corpo da criança. E todos passavam por lá. Os pais de Pauline já tinham procurado ali naquela estradinha, já tinham olhado no meio do mato e não estava lá o corpo da criança. Então, por que que dois meses depois esse corpo apareceu lá? E sem mãos, sem pés e sem cabeça. As coisas ficaram mais bizarras quando um fazendeiro que tinha problemas mentais perguntou aos picardes se eles encontraram Pauline. Quando eles responderam que sim, o fazendeiro perguntou se eles tinham certeza de que aquela era realmente sua filha. Então, ele disse que seria culpado e saiu com o olhar suspeito. Dias depois, a polícia achou um crânio perto do... Perto onde estava o corpo de Pauline. Porém, era um crânio de uma pessoa adulta e não de criança. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, muitos acreditavam que Pauline ainda estava viva em algum lugar. Os pais delas também achavam que ela estava viva e que aquele não era o corpo de Pauline, porque não foi reconhecido. Então, começaram a se perguntar quem era a garotinha que apareceu no lugar de Pauline e como ela foi parar ali. Por que ninguém nunca procurou por essa menina? Onde estavam os parentes dela? Os pais dela? Por que ninguém nunca anunciou que ela estava perdida? Os picardes aceitaram o fato de que sua filha verdadeira nunca tinha sido encontrada. E a garotinha perdida que foi encontrada, ela foi levada para um alfanato, onde ela passou o resto de sua vida em completo anonimato. Ninguém nunca procurou. Então, esse foi o vídeo de hoje, que começou com o desaparecimento de uma criança e terminou com o corpo de uma criança encontrada, um crânio adulto e uma criança que apareceu e ninguém nunca procurou. E até hoje, essa história é um mistério. Onde nunca Pauline apareceu, onde uma criança perdida nunca foi encontrada pelos pais, ninguém a procurou, um crânio de um adulto foi encontrado, o corpo de uma criança também encontrado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.